Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta com mais uma rodada de Gambiarra a Gente Aceita Aquela série sobre as coisas mais úteis, mais interessantes ou totalmente estranhas do mundo da tecnologia Eu ia cantar a musiquinha Eita, 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 gambiarra a gente aceita Já tem uma? Gambiarra a gente aceita Ai meu Deus do céu E hoje nós teremos um cubo holográfico de realidade aumentada Você já jogou aqueles Air Hockey quando você vai no fliperama, aquele de bater o disquinho e coisa e tal? Que tal fazer isso na sua casa? E a gente tem aqui também um fliperama com 200 jogos É que nem os mini fliperamas que a gente já mostrou Só que esse aqui é muito maior e vem com vários jogos na memória em vez de um só Mas sem delongas Nilce, eu to muito empolgado por esse cubo holográfico de realidade aumentada Eu to com medo mesmo Realidade aumentada é o futuro, tá? Nilce, 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 Nilce Sem músicas do Bachman com meu nome, por favor Nilce, 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 Nilce Ele vem até aqui com um stand pra você colocar o seu celular, tá? Que coisa, não? Precisamos? Não Não Olha isso Nilce, olha isso Tadá Olha a simbologia iluminati Olha um monte de símbolo que tem em volta dele Que é basicamente pra ele funcionar como um dispositivo de realidade aumentada Nesse momento a gente ta controlando a sua alma e você não ta sabendo Que horrível, Nilce Agora você tem que usar o seu celular de câmera de realidade aumentada E na página dele tem os aplicativos de iPhone e também de Android que são compatíveis com ele Então, é só baixar Então Nilce, esse daqui é DIG É um jogo no qual você pode construir coisas que nem Minecraft, só que com um cubo de realidade aumentado na sua frente É massa Olha que coisa, você vem aqui no canto e seleciona um bloco Ótimo, vamos pegar pedra Pedra é bom Aí você vem construindo, tá? Olha ali Nilce Que legal Ó, você quer um detalhe da sua construção? Vamos chegar perto aqui Você quer girar a sua construção pra olhar do outro lado? É só girar o cubo, tá? É só girar o cubo Gente que legal Você quer construir aqui do lado? É só fazer assim, tá? E é o seguinte Você pode fazer um mundo quadrado Pode, não só isso Nilce É o planeta plano Você pode também remover blocos Mas não só os da superfície Você pode cavar Nilce no seu cubo Você pode destruir o seu cubo? Exatamente Nilce É isso que eu tô fazendo agora Olha isso Tá o seu cubo em 3D ali cortado, tá? Cara, que massa Eu não sei construir aparentemente, tá? Mas eu vou tentar construir uma casa de qualquer jeito A gente vem e... Um bloquinho Um bloquinho Um bloquinho Um bloquinho Outro bloquinho Não, não, não Genial aqui minha casa Nilce Uma hora depois Gente, que fantástico Não, aí você tem que colocar a porta no lugar né Nilce Calma Vamos acertar isso aqui Caramba hein Caramba hein Não só de porta viverá o homem Nilce Janela também A gente tem também Exatamente Abrimos janela Nilce Do lado da porta É uma mansão praticamente estreca aqui, tá? Duas janelas? Duas janelas Nilce Uau Ó, ó, ó Não, 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 não Que bonito gente Então legal você poder ver os detalhes aqui Olha isso Olha isso sociedade Olha que coisa errada sociedade A gente tem que ter na casa Nilce Ó a caminha Nilce Pera aí Cadê a cama? Cadê a cama? Cama Aé Vem Ooooooohhh Temos uma cama Olha isso Gente, muito legal Sensacional Sensacional cara, sensacional Põe uma fogueira na frente da casa Olha a fogueirinha Nilce, a fogueirinha Nilce Olha a fogueirinha Cara ele funciona pra mais coisa Sim, esse daqui é um app com um monte de tech demo Chamado de merge things Você pode ter Nilce um castelo que tal Como assim? Nilce Observe, temos um castelinho tá Ok, dá pra você olhar em todas as dimensões Isso que é doido ó No fundo merge castle E você clica na tela e ele tem fogo de artifício Tem fogo de artifício no castelo Ilha do pirata Ilha do pirata, você pode pegar e É um monóculo É, você olha dentro dele Nilce Olha aqui Nilce, Nilce, vamos olhar em volta Nilce Meu Deus Nilce, pera ai chega perto Uma ilha com seus nativos Nilce Eu to tonto Nilce O navio, e você pode transformar ele também Num pokéminion Nilce O que que é um pokéminion Nilce É um minion que fica na sua mão Tá, esse é um pokéminion Ele faz isso Obviamente você tem uma cidade também Com quatro lados Exatamente, você pode analisar Se chegar perto tem uns carrinhos andando Exatamente, tem carro andando nela O que que você pode fazer com a cidade Nilce? Girala Não, você pode tacar o terror Nilce Você pode tacar o terror Nilce Tá bom? Tudo pega fogo Nilce Apaga Temos um pequeno monstrinho Esse daqui Nilce é MyBody É basicamente um aplicativo pra ensinar sobre o corpo humano Eu entendi que era seu por causa do tamanho da cabeça Tá bem proporcional Não Faz, faz um sentido Como eu estava dizendo Você pode clicar numa parte do corpo E aí você pode examinar essa parte Esse daqui é um intestino delgado Você pode clicar em partes dele E você tem a descrição dessa parte Gente, na minha época de estudante de biologia Não tinha isso não Tinha não Nilce Criança vai se divertir pra caramba com esse treco aqui E olha só Nem machuca Não machucou não né? Machucou meu ego agora Mas agora Nilce, temos aqui O hockey de mesa de futebol Você já deve ter ido num fliperama E jogado aquele jogo de disquinho A gente até foi com o Jeff no ano passado E eu perdi Foi Mas o que que acontece Aqueles hockey de mesa que a gente joga Funcionam no seguinte princípio Ele é jogado em cima de uma mesinha Com um monte de furinho que sopra ar pra cima Sério? Eu não sabia! É, aí o ar pra cima que faz com que o disquinho fique flutuando Eu joguei a caixa fora Aí são os furinhos de ar debaixo da mesa Que fazem o disquinho deslizar Mas aí alguém muito esperto Pensou nesse disco aqui Em vez de ter uma mesa com furinho Jogando ar pra cima Você tem um disco que joga ar pra baixo E aí você consegue simular o hockey de mesa Em qualquer superfície lisa Vamo lá então, ele funciona assim A gente vem e... liga Tem ventilador aqui em baixo Olha que coisa! Olha isso, olha isso Olha isso! Mas ele para em pé? Nilce, observe Oi! O que aconteceu aqui? Ele anda! Peraí, peraí, peraí Nilce, defende Nilce Quanta bobagem Cara, ele é pesado! Mas é pra você jogar no chão Nilce! Você tá brincando! É! Então vamo jogar! Sim, vamo! Eu estou com um pouco de medo Talvez eu seja Nilce! 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 Quem precisa de hockey? Quando você pode ter na sua casa Não custa 5 reais a ficha Você vai quebrar sua casa inteira? Talvez Não, não Nilce Que negócio é macio Segura Nilce! Eu tô filmando! Segura Nilce! Gente, que legal! É muito legal! Não, 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 não Ai caramba! Vai Nilce! Sua vez agora! Ai caramba! Não dá aqui! Eu não enxergo! Cadê meu pé? Ai! Gente, é muito divertido! GOOOOOOOL! Droga! Prepare-se! Eu tava segurando a câmera! Não vale! Oh! Ai! Ah! 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 Não, não! Falteu na câmera! Não! Ah! Ah! Isso daqui é muito doido! Isso daqui é muito doido! Ah! Olha! O que você tá fazendo no chão? E por último! A gente tem um mini fliperama com 200 jogos! Observe isso Nilce! É um fliperama? É! Ele é mini? Ele é? Ele tem 200 jogos na memória? Tem! Você contou? Vamos acreditar no que o publicante disse! Vamos acreditar, tá? Oh! 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 Oh Nilce, você tá com uma mania muito ruim, tá? É a melhor parte da gravação desse vídeo! Tente adesivo, adesivo, adesivo! Oh! Oh! Ah! Senhoras e senhores! Hmmmm! Olha essa coisa! Leon, você pode abrir um fliperama miniatura já! Não, não é legal! São vários jogos! Mas é o seguinte, são todos bons? Absolutamente não! Só que eu fui na internet e baixei a lista de jogos clone que tem nele! Porque tipo, eles não licenciaram nenhum jogo pra colocar nisso daqui! Tipo, com aqueles outros mini fliperamas que a gente tinha! Esse daqui é o Miss Pac-Man original! Por exemplo, o número 130... Eu vou chegar nele! Eu vou chegar nele! Ele é um clone de Space Invaders! É o First Defender! Leia Space Invaders, tá? Aí você vem aqui... É a mesma coisa! Aí você joga Space Invaders, exatamente! É Space Invaders? Não, mas é como se fosse, tá? Esse jogo aqui chamado Turtles 79, na verdade é o loadrunner, tá? Que que você faz aqui, Nilce? O bicho vai te atacar, não vai? Você pode! Não, você prepara o ataque e... Pera aí, você tem que... Fura o chão! Droga! Era pra furar o chão, porcaria! Não, não, calma, calma! Como é que fura o chão? Aqui, era isso que eu tinha que ter feito! Tá, era isso! Calma, tô pegando todos os pozinhos, tá? Aí o cara vem, ó! Valeu, amigo! Muito obrigado! Eu passo por cima da cabeça dele! Eu desço aqui! Pera aí, eu tenho que pegar aquilo lá também! Assim que eu consigo jogar esse treco direito! Mas enfim, é legal isso daqui, tá? Legal, é bem legal! Não, era do outro lado! E tá aqui pra vocês Retro Machine, o mini fliperama com 200 jogos! Todos prestam? Não! Mas tem uns clones aí que são bons, tá? Então, galera! Essa foi pra vocês mais uma rodada de Gambiarra Gente Aceita! Se você curtiu, se quiser ver mais aqui no canal, você já sabe! Dê um tapa no dedão aí embaixo! Largue o seu joinha porque é muito importante! Faça isso agora! Clique aqui pra ver mais vídeos de Gambiarra Gente Aceita! Aqui pra ver o nosso vídeo mais recente! Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda! Não esqueça de avaliar esse vídeo! Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!